Olá meu povo bonito, bem-vindo a mais um episódio de Wield Arms aqui no Valdemir World Games No último episódio nós subimos até a lua nova, Malduque, para conseguir a guitarra do Jack E agora retornamos aqui para o abismo, o último labirinto do jogo Para poder finalmente enfrentar o boss mais difícil daqui Mas para vocês não terem que passar pela amassante viagem até de volta onde está o boss Vamos dar um pequeno corte, então vamos lá Então estamos aqui já de frente para onde está o boss final O boss do labirinto final né Agora vamos lá com o Jack tocar a guitarrinha para chamar o... Ragh... 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 não sei das quantas Então vamos lá Ragh... 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 B trait com ele E aí Veja também A CIDADE NO BRASIL Eita ele, o boss mais poderoso do game! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Pior que esse Ragula, não sei das quantas, ele parece um dos golems, só que infelizmente ele não falou nada, geralmente os bosses gostam de falar, caramba, vou dar um ataque das trevas já que esse bosta, ele absorveu a luz. Ah, esse que é o ruim do Chewing Warb, ele pode ser o ataque mais forte do Hood, chegando até 9000, mas caramba, esse bosta absorve tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, ele absorveu todo o fageiro da Cecilia. Tchau, tchau. 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 Já vi que com a Cecilia aqui só dá para usar os itens mesmo e qualquer outro tipo de magia que não seja ataque. Tchau. 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 Pior que eu não lembro do Guardião do Rude, eu vou esperar até poder usar o Freeshot de novo. Não compensa... Pior que a bosta do análise não mostra qual é a fraqueta. E aí... Pior que a bosta do analise não mostra qual é a fraqueza... A invocação dela é o que mais vale a pena. Eita ai, derrotamos o boss mais difícil do game. A estrela de xerife eu acho que é do Rudy isso ai. A medalha para o herói lendário. Então ta ai, derrotamos o boss final mais difícil do game. Ainda faltam acho que 4 golems que não demos de cara ainda. Eu vou dar uma olhada. Talvez eu enfrente eles antes de continuar para Malduk. Mas por ai não vamos cair fora aqui do abismo. Eu vou dar uma olhada. 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 Vamos ver. Se a gente deu sorte. Vamos encontrar o Boomerang aqui também. Eu vou dar uma olhada. Doact filmar. Eu vou dar um livro antes. Além do para Maldios. Ah lá! Encontramos de novo ele! Boomerang Flash! Então você tem esperado por mim, guerreiros humanos? Para acertar minhas contas com você eu vim dançando todo o caminho para cima do fogo do inferno E eu consegui novos poderes! Meu desejo é o objetivo de lutar com os laços dos guardiões Do desejo para criar o último poder Ah! Ele criou uma Guardian Blade das trevas! Lucid Devil Blade Sinto o poder da lâmina que tem sido esquecido nas lendas Ah, haha! Jornal deビó Aela 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 O Aela 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Milagres As crenças, o sistema de crença humana faz o impossível possível O poder que protege o Vifil Gaia Parece como esse é o fim Mas eu perdi? Não, não perdi Eu vivi a vida do guerreiro demônio Eu lutei e perdi minha vida Eu não fui derrotado Eu vivi uma vida dos meus próprios sonhos Eu tive que viver Eu não tenho arrependimentos Eu sou um vencedor Minha morte é gloriosa Caramba, ele deu a mesma experiência lá do Boston Mais poderoso E ainda deu a lâmina divina Ah, a arma mais forte do... Do Hood Ganhei a estrela de xerife E a lâmina divina Do Hood Não, parece que não... Eu vou dar uma pesquisada Pra ver onde é que encontro os outros golems Que... Parece que faltou ainda uns 4 golems pra enfrentar Mas... É isso aí, galerinha Encontramos aí o Hagula O inimigo mais forte do game E ainda de quebra Enfrentamos aí o Boomerang Flash E conseguimos a estrela do xerife E a lâmina divina pro Hood Que é a arma mais forte dele Mas o que nós vamos saber a seguir Somente no próximo episódio Então até mais E fui!